Olha, depois de quase um ano e meio, precisamente 17 meses, o Plano Nacional de Educação foi finalmente aprovado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Uma das 20 metas do plano foi especialmente comemorada. Ela prevê que nos próximos anos o Brasil invista em educação 10% do produto interno bruto, PIB. Nós vamos saber o que isso representa com o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Então, está feliz a pergunta essa? Muito feliz. Está feliz com a aprovação do PNR? Muito feliz, muito cansado, porque deu muito trabalho, mas foi uma grande vitória. Agora, me diga uma coisa. Eu sempre tenho essa pergunta, assim, esses 10% são realmente, eu queria que você me explicasse isso, eles são realmente necessários? Ou, como dizem alguns estudiosos da questão, se você melhorar os investimentos, melhorar a aplicação dos recursos que estão aí com um pouco mais, obviamente, seria suficiente? Não é uma coisa, uma meta mais política do que outra coisa? Não, para nós, os 10% representam uma conta. Nós calculamos quanto custa a educação de qualidade. Na verdade, dá 10,4% do PIB. E a gente utilizou os parâmetros... É o custo aluno-qualidade, aquela conta? A nossa referência é o custo aluno-qualidade. Nós aplicamos o custo aluno-qualidade sobre os parâmetros apresentados pelo MEC. Então, não dá nem para o Ministério da Educação, e por isso que a gente conseguiu a aprovação, dizer que essa conta está errada, porque os parâmetros foram os mesmos, mas nós aplicamos o custo aluno-qualidade. E aí que a gente discorda de quem diz que não precisa de 10%. É muito simples, é só você ir até uma escola pública de uma periferia, de uma grande cidade, para não falar das cidades pequenas, que você vai ver que as condições são indignas para o ensino e aprendizagem. E mais do que isso, os professores estão com uma defasagem salarial muito grande. Os professores, na média, e a média sempre esconde grandes distorções no Brasil, mas na média eles ganham menos da metade do que as demais profissões públicas, com o mesmo período de escolaridade. O que significa que a gente precisa radicalmente priorizar a valorização docente. E isso é o que a gente calcula como a necessidade primordial dos 10% do PIB. Então, uma outra meta também que foi alterada foi a do salário dos professores, né? Isso. Como é que vai acontecer? O que está previsto agora? Então, era previsto para que em 10 anos o Brasil alcançasse a média salarial das demais profissões. Como a gente está numa luta no Congresso Nacional muito forte em defesa do piso, a gente chegou até a conseguir no STF, defender o piso que tinha sido contestado por uma série de governadores. A gente fez com que essa meta fosse adiantada para 2016. O que significa isso? Que o dinheiro novo que entra daqui até 2016 tem que ir para a valorização docente. E depois a gente vai trabalhar... Trabalhar as outras questões. Outras questões. Exatamente. Então, quer dizer, 2016, nós estamos em 2012, então quatro anos. Em quatro anos tem que acertar o salário dos professores, é isso? É isso. Essa é a meta? Tem que acertar. E para isso precisa que o governo federal contribua com estados e municípios. Pois então, aí tem a questão seguinte. Hoje, atualmente, aí, nesses cinco e tanto por cento do PIB, que é o dinheiro da educação, o governo federal entra com 20%. Me parece, estados e municípios, 30% cada. Isso. Como é que fica isso? É, os estados e municípios com 40%. É, 40%. É, 40%. O que acontece é que a União, ela arrecada muito e contribui muito pouco. Para você ter uma ideia, cada estado e cada município coloca 25% do seu orçamento em educação. Isso é constitucional. A União coloca 18% dos impostos, mas considerando tudo aquilo que ela arrecada, fora os impostos que têm as contribuições sociais, ela só coloca 3% do orçamento dela em educação. Quer dizer, ela arrecada muito, ela fica com 57% de tudo que é arrecadado no Brasil. Porque são impostos marcados, né? Exato. Os que vão, que têm parcelas destinadas à educação, é isso? Isso, são os impostos que são... Aquela cesta de impostos do Fundef, né? Isso, do que compõe o Fundeb. Fundeb, agora. É uma cesta de impostos que ela é muito limitada, né? As contribuições é que, de fato, dão muito resultado arrecadatório. A União fica com 57% de tudo que é arrecadado, incluindo impostos e contribuições sociais. E ela só coloca 20% da sua capacidade, melhor dizendo, coloca só 3% da sua capacidade orçamentária em educação. O resultado disso é que existe uma desigualdade enorme. Estados e municípios estão com a corda no pescoço, não conseguem mais investir no setor. Alguns estados conseguem, outros não. Os municípios quase nenhum consegue, fora as grandes capitais. E a União precisa colaborar mais. O governo federal fala muito sobre educação, diz que coloca muito recurso no setor, mas na verdade, quem coloca são os prefeitos e governadores. E como é que a gente vira isso aí? Tem que ter uma regra, tem que ter uma mudança de regra, uma mudança de lei, né? Então, no custo aluno-qualidade, a gente conseguiu incluir uma outra estratégia, que na minha opinião é tão importante quanto os 10% do PIB, que é fazer com que a União complemente recursos para aqueles estados e municípios que não conseguem cumprir com custo aluno-qualidade. Para você ter uma ideia, até São Paulo, muitos municípios de São Paulo vão receber complementação da União com essa regra. O estado do Rio Grande do Sul, para você ver como a gente está atrasado em termos de financiamento da educação, que é um estado grande, rico, vai receber cerca de 3 a 4 bilhões. Então, o Brasil tem um déficit em termos de investimento em educação, comparado com outros países do mundo, os nossos vizinhos, a gente investe menos. Então, a gente agora tem que cumprir... Quer dizer, menos, não menos em volume, menos em porcentagem de... Por aluno ao ano. Por aluno ao ano. É, que essa é a referência. A gente fala do PIB como uma referência global. Mas por aluno ao ano, que é o segredo. Para você ter uma ideia, o Brasil investe cerca de 1.500 dólares por aluno ao ano em educação básica. Os outros países do mundo, especialmente aqueles que têm melhor desempenho, investem cerca de 7 mil, 8 mil dólares. E aqueles que têm um desempenho médio investem 5 mil dólares. O Chile está próximo de 3 mil dólares. Então, o Brasil está atrasado mesmo em relação ao regime. E o nosso custo aluno qualidade seria o quê? Seria quanto? O custo aluno qualidade, numa média, numa generalização, ele chegaria próximo dos 3 mil dólares em 10 anos. Então, a gente chegaria próximo do patamar do Chile. 10% do PIB, é importante essa sua pergunta, não significa uma revolução, significa um passo. A gente tem aí centenas de anos de atraso educacional para conseguir resolver. A gente calcula duas décadas, é o que o Brasil consegue fazer em termos orçamentários. Quer dizer, depois que você fizer esses investimentos, a tendência é que eles diminuam, que essa relação do custo da educação com o PIB diminua, não é isso? Exatamente. A nossa previsão é que, considerando a quantidade de crianças, adolescentes e jovens que estão fora da escola, a quantidade de adultos analfabetos, a gente vai precisar de 20%. 20 anos de investimento crescente. Então, alcança 10% do PIB em 10 anos agora, mantém 10% do PIB na próxima década e depois começa a diminuir. Só que aí, como um outro país já vai ter emergido, quem teve boa educação nesses 10 primeiros anos vai fazer diferença, vai ser mais produtivo, vai ser um profissional mais capaz, isso vai ter um impacto econômico enorme. Então, a gente acredita que esse é um projeto de país. Agora, se você pensar nisso que você está falando de investimento em 20 anos, quer dizer, o grande investimento que tem que ser feito é no fundamental, não é nos primeiros anos de escolarização, que é ali que está o nó da história? É, então, hoje as pesquisas mostram que educação infantil é ensino fundamental. A gente já avançou para mostrar que a formação da criança, especialmente na primeira infância, ela é tão ou mais estratégica do que a fase de alfabetização. Uma criança que vai para a pré-escola, ela se alfabetiza muito melhor. Ela já tem alguma familiaridade com as letras, ela consegue degotificar, ela tem capacidades cognitivas que foram mais desenvolvidas. Depois tem o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior é quase como você... Uma consequência, não é? Exato. É como se fosse você transformar o... fazer um trabalho fino, fazer um ajuste fino. O momento de lapidação mesmo. Você pega um diamante bruto, vai trabalhando com ele e aí chega na universidade, no ensino médio, depois na universidade você faz o ajuste fino. Sim. Esse é o caminho. Agora, tem um monte de gente que não passou por esse processo de educação na primeira infância e no ensino fundamental adequado. Então, o ensino médio, ele tem que recuperar. O Brasil, ele vai ter que trocar. É, tem que viver, conviver aí com algumas situações, né? Exato. Porque o ensino médio hoje, os jovens não ficam, não querem. Primeiro porque o ensino médio também tem que ser repensado, talvez, né? A gente discute bastante isso aqui na Universo TV, de uma forma de repensar o ensino médio e torná-lo mais atraente para o jovem. Porque ele ainda é o ensino médio do século XIX, né? Exatamente, é muito adequado. E os alunos são do século XXI. E o professor é do século XX. Por exemplo, não é essa questão. Está mal colocada ainda. O ensino médio é uma coisa que ainda tem que ser repensada. Mas o grande investimento teria que ser no fundamental. Mas e agora? O que acontece? Qual é o próximo passo disso aqui? Próximo passo é o Senado Federal. Na Câmara está resolvido. Na Câmara está resolvido. Foi uma comissão especial, ela aprovou e tal. Tem um pequeno risco, porque o governo foi derrotado de forma acachapante. Ele nunca imaginaria que a sociedade civil conseguiria impor uma derrota ao governo com unanimidade, que foi aprovado com unanimidade. A proposta do governo era 7,5, né? Era 7. O relator avançou para 7,5. Depois para 8. Depois para 8, pela nossa pressão. Quando chegou nos 8, a gente falou, bom, agora a gente vai jogar toda a pressão que vai chegar nos 10. E aí a gente conseguiu, né? Está certo. Bom, e aí agora? O Senado vai ter que analisar rapidamente a matéria, porque já está muito atrasado. Pois é, né? Será para 2010, né, isso aí? Para 2010, imagina, né? Já estamos dois anos aí. O Senado vai analisar a matéria. A gente já conversou com alguns senadores, especialmente com o presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Roberto Requião, que é senador pelo Paraná. Ele está comprometido com a ideia dos 10%, com esse projeto, porque para nós é 10%, com custo aluno-qualidade. A gente determina um orçamento e diz como ele tem que ser gasto. E esse gasto do custo aluno-qualidade facilita o controle social. A cada dois anos tem que ser lançados relatórios para mostrar como isso está funcionando. Para nós não adianta só dar o dinheiro, tem que ter boa gestão. Certo. E transparência nessa aí. E transparência. E ele está comprometido com isso, agora vamos ver, né? Porque o governo vai vir com tudo. É, porque o governo no Senado, você que está enfronhado lá, ele tem maioria, né? Ele é muito predominante. Então, se o governo quiser realmente cercear isso aí ou diminuir, ele consegue. É, então, a gente teve duas grandes derrotas do governo esse ano. A primeira foi o Código Florestal, mas foi uma derrota para o mal do país, né? Quer dizer, o país não se beneficiou com isso. Como o caso da educação, é uma derrota do governo em que o país se beneficia. Vamos ver se a gente consegue manter essa derrota para o governo lá no Senado. Tá bom, então, Daniel. Então, vamos esperar agora os próximos passos, né? E ver se o governo realmente, enfim, se sensibiliza e deixa passar esses 10% do PIB. Deixa passar, eles não vão deixar, mas a gente vai ganhar, eu acho que eu acredito. Você acredita que vai ganhar? Eu acredito. E quanto em relação às outras metas, está tudo certo? Não, tem uma meta que eu acho que a gente tem que melhorar muito, que é a meta de qualidade da educação. Então, não é um desafio pequeno do Senado. Porque ela ficou muito confusa. Ela misturou qualidade com avaliação. A avaliação é um instrumento da qualidade. Mas ela não é... De medir a qualidade. De medir a qualidade, de mensuração. Mas a avaliação não é aquilo que gera qualidade. Essa é uma ideia do governo que ele tem trabalhado, que o Enem revolucionou o ensino médio. Não foi o Enem que revolucionou o ensino médio, até porque o ensino médio está muito mal. Quem melhorou o ensino médio foram os professores, os secretários de educação, os trabalhadores, os estudantes. Os educadores. Os educadores. Então, a gente precisa acertar essa meta. Também tem algum comprometimento no Senado, especialmente do senador Cristóvão Buarque, que é esse que tem muito compromisso com a área, de mobilizar uma mudança nessa meta em que pese ele fazer parte da base do governo. O senador Cristóvão é do PDT e participa da base do governo. Tá. Então, tá. Então, vamos aguardar, então, o desenrolar dos fóruns. Depois você volta aqui para contar para a gente o que aconteceu. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, Daniel.